Eu vou começar a partida aí, Gunga contra a Storch, Mitra contra a Capitual, vamos ver. Mitra quando deixei a tech ali. Acho que a Mitra tem nada teoricamente, né? Não, não. Ele deixou um bomba ali, opa, ficou da hora, mano. Nossa, o Focam Punch ali, zero respeito, tem que ir meu, mano. Ai, que mó, supercarregadão ali, certo? Ele viveu? Caralho. O que é o T-Mitch Eve aí? Ótimo o IPB do Gunga. Mano, esse é o Focam Punch aí. Tá dando muito certo, velho. Mas acho que tem que ir, velho, sou pro. Talvez o Storch queira mudar pra Pyra daqui a pouco. É, mudou pra Pyra agora. O cara é muito Eevee, acho que um golpinho da Pyra mata. Isso aqui, matou? Vixe. É, velho. Ah, o Storch aí, mas a parada leva fácil isso aí, mano. É difícil pra poder entrar agora, porque o Gunga sabe que ele quer matar ele de qualquer jeito, assim. Ele pode só ficar reagindo. Ah, dando nenhum legal agora, hein? Deaththrow, acho que ele mata aí. Ah, eu quero morrer sem querer, velho. Azar. Um jab ali? É, cara, tá difícil pro... O Storch tem que achar uma kill aí, cara. Nossa, o Focam Punch ali. Terceiro Charm deu o Torch ainda também. É o Capitão Foco padrão, né, mano? Nossa, pegou... Meu Deus, o que tá acontecendo, velho? Hum, tá difícil pro Cachou aqui, ó, ali. Conseguiu. Três toque não. Se conseguem um daninho aí, dá pra faltar, acho, mano. Vai ser difícil, mas é impossível, velho. Acho que ele tá apertando muito bem mano, ele tem que precisar mais da RANGE eu acho, da espada. Consegui um copinho legal ali. Mas o Hugo tá com a mesma vantagem, é difícil pra ele voltar agora. Nossa, tá um xuxo. Caramba, o Hugo. Quero os meus copos de uma fábrica ali, mas... Tá logo. Não tem umas fases ali. 4-0, não é? É legal, mano. Tudo da hora. Eu vou comentar o Capitão Falcon aí. Robin. O cara que eu chamo a skin ali, eu prefiro isso com o Robin Woman que melhor mano, pessoalmente. Começou a me ajudar na matchup, acho que não dá sim mano, eu tenho que comprar mais projetos né. Ah, nossa mano, o cara tomou ventinho ali velho, o Strucho levou uma stock boa ali. Tá com um buff de 100% agora perdeu né. Dá um daninho aí nessa stock aí pra você não pegar uma taxinzinha. Dá um F-Chute. Ah, tá bom ali. Cara, acho que o Goku consegue dar de guard e sobe nesse Raw Rain mano, se ele for super fora da fase né. Acabou o fogo ali, o ar deve tá acabando também, vamos ver se você fica ligado pra isso. Ah, então vou dar um F-Chute, dar um B. É, dá pra eu voltar a assustar pro goloar aqui mano ali. Tem um B. 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 Eu acho que é uma vantagem da hora, mano. Talvez a troca de personagem foi uma boa, hein? Se começa um jab. O ruim desse jab do Robin é que ele gasta o... O UPD, né, mano? Aí quando ele precisa pode ficar sem, talvez. Massa! Desmach, cara. Desmach. Carregou o Toron ali. Ah, foi pro Toron ali, não deu certo. Tem mais uma espada do Trovão ali. É, perdeu a espada. Agora tá difícil pra ele matar, mano. Nossa, esse side B pra... Que o Kuga não consegue entrar de guarda é muito bom. Mão um ferro ali. Pô, tá valendo aí, pô. Acho que o pick foi uma boa, velho. Parece que o nosso pick foi jogado. Pô, pedi uma coisa lá, se eu consegui não errar aí. Pode, pode, pode. Pode chegar nozado, Pedro. Pode chegar nozado. Mano, não fala aí, eu acredito. Valeu! E aí, galerinha, belezinha? Tá um a um agora, né? Muito obrigado. Vamo lá, galera. Tô de volta aqui. Se a Taurina não funciona, vai... Ah... Vai o açúcar, velho. Vamo lá, start contra a Guga. Tava vivendo a partida. Por enquanto tudo um a um. Ó, o pick do Robin funcionou. Vamo lá. Conseguiu fazer... Última partida. Vai ser... Nice. Viu? Conseguiu pegar ali com antecedência o pulo com opera ali. Vai conseguir 34% com o jabzinho. Hum... Tinha um punish ali, mas não conseguiu acertar. Vai... Hum... Vai inverter a situação. Negócio complicado nesse seu beat up. É... É questão que o Falcon é muito rápido. Então o Robin vai ter que jogar muito antecipadamente pra poder conseguir acertar as coisas. Conseguiu um derzinho ali, 47%. Tudo bem, Ivan, por enquanto. Pequena vantagem pro... Pro Guga. Vai conseguir voltar. Volta bem alto, mas... Tá lentamente ficando sem o tomo de vento. Tá com o move-set bem capado agora. Tem tipo mais de duas, três cargas ali. Acabou morrendo ali, voltou tudo. Vamo deixar o ataque ali. Vantagem do Guga, por enquanto. 47% só. Ele não tomou dama até agora. Desde que ele conseguiu aquela bela sequência ali no primeiro estoque. Detentezinho ali. Nossa, pegou bem no finalzinho da hitbox ali. Aquele... Aquele smash. Vai conseguir mais um. Tenta um alt-under. Hum... Vai conseguir voltar. Conseguiu mais alguma sequência de golpes. 120%. O Capitão Falcon é... Relativamente pesado. Então vai conseguir sobreviver essa. Vai conseguir mais um arc-fire. Vai se proteger na ledge ali. A pessoa tenta conseguir acertar. Arc-thunder. Nossa, pegou a jab-zinho-pim no final ali. A barra do tomo de vento tá... Conseguiu ali o terceiro sprint do jab. Vai conseguir levar estoque. 63% comparado ao que tava antes. Eu acho que ele tá bem até. Podia ter sido muito pior. Olá, Gloom Kid. Boas vindas a stream. Espero que vocês tenham curtido essa partidinha de Smash Bros. Vai dar um dash-ataque ali. Conseguiu mais um. Tentou dar um arc-fire ali. Mas foi interceptado pelo Nerzinho. Vai conseguir a kill. Só 19%. Foi só falar como... Foi muito real. Vai conseguir mais um jab. 14%. A situação tá começando a ficar perigosa. Tem a possibilidade dele acabar indo pra Losers nessa. Ah, não. Já Losers. Caramba. Tentou mais um arc-fire. Tentou mais um arc-fire. Tentou mais um thunder ali pra fazer interceptação. Jabzinho. Tá tudo relativamente gasto. No. Tomou um Smash ali. Situação perigosa. Agora vai ter que voltar com o... Ok. O vento já voltou. Beleza. O arc-fire acertou ali. Por enquanto tá com a Bronze Sword, então... Vai ser um pouquinho mais difícil dele conseguir dano significativo. Apesar de que conseguiu ali. 102... 102%. Hmm... Pezinho ali. Vai conseguir voltar. Vai tentar interceptar. Tentou ser sick, mas não deixaram. Faz um jabzinho. Tava tentando ali dar um parry. Hmm... Acabou não... Ah... Foi um parry com a Bronze Sword ali. Não foi o suficiente pra matar. Ah... Nooo... Tentou ser sick. Não deu. Tentou a Wind ali. Vai ser punido de novo. O Livro do Darkfire vai embora. O Livro do Vento vai embora também. Se eu for ver eu não consigo acertar. Pairzinho ali. Vai levar. O Guga vai avançar. É isso aí galera.